Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui pra gravar mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, eu vim contar a história de como eu fui hackeada no Roblox ano passado, né, gente? Eu, infelizmente, fui hackeada duas vezes ano passado, então eu vou contar essa história direitinho pra vocês. E no final do vídeo vai estar passando aqui nos cards e na tela final também, o vídeo que eu falo sobre como eu fui hackeada, sabe? Tipo, o vídeo que eu gravei no dia que eu fui hackeada, sabe? Da primeira vez. Enfim, né, gente? Roda a vinheta e vamos lá. Então, pessoal, foi assim. A primeira vez que eu fui hackeada foi, tipo assim, Enfim, eu tava lá no Roblox de boa, né? Daí, tipo, eu pensei, será que tem algum jogo que dá pets de graça, né? E, gente, pelo amor de Deus, não caiam nisso daí, gente. Pelo amor de Deus. Enfim, né, gente? Daí eu pensei isso aí. Daí o que eu fiz? Fui lá e pesquisei Free Pets Adopt Me no jogo, sabe, gente? É óbvio que apareceu um monte de jogo que é falso, né, gente? Que só querem roubar a sua conta. E eu, né, gente, como uma criança inocente, fui lá e entrei em um desses jogos. Até aí tudo bem, né, gente? Daí eu entrei lá tudo certo. Daí chegou a hora, tipo, ele mandou eu escolher um pet pra mim, tipo, pra eles entrarem na minha conta e me dar, sabe? Daí logo em seguida eles pediram a minha senha, né? Eles pediram a minha senha. Daí eu passei. Daí tá, né, gente? Daí eu passei tudo certo. Daí eu saí do jogo. Não, saí não, né, gente? Eu fui quicada do jogo. Fui quicada do jogo, só que, tipo, na hora eu não entendi, né, gente? O que tinha acontecido, eu achei que era normal. Daí beleza, né, gente? Eu saí, daí beleza, né, gente? Continuei jogando tudo de boa no Adopt Me lá. Tava tudo certo. Até que num outro dia, no outro dia eu tava lá, né? Daí, como todo santo dia, eu fui entrar na Adopt Me pra jogar, né, gente? Daí, eu tinha, tipo, conseguido alguns pets bons, sabe? Mas, tipo, não era tanto que... Não era o tanto que eu tenho hoje, né, gente? Vamos dizer assim. Daí, né, gente? Eu tinha uma quantidade boa de pets. Eu não tinha nenhum andar ainda, mas eu tinha pets que tinham muito valor sentimental pra mim. Daí, né, gente? Eu entrei lá e eu dei falta de todos os meus pets montáveis, né, gente? Inclusive do verdinho, o crocodilo, que hoje eu tenho ele de volta, ainda bem. Daí, né, gente? Eu dei falta. Daí, é... Nesse dia, gente, tava correndo um boato que o dono do Adopt Me ia tirar pet de inventário de algumas pessoas, né, gente? Daí, eu, burra, acreditei que o dono que tinha tirado os meus pets, né, gente? Pelo amor de Deus, nunca acreditei nessas coisas de internet, viu, gente? Enfim, né, gente? Daí, é... Eu achei que o dono que tinha tirado os meus pets e fiquei totalmente pistola. Daí... Beleza, né? Daí, depois que eu fui pensar, alguém poderia ter entrado na minha conta através daquele jogo, né, gente? Porque, tipo, quando eu loguei no Roblox, tava tudo em inglês, né, gente? Enfim, né? Mas aí, né, gente? Ainda bem que eu não tinha Robux naquela época, né? Enfim, daí... É... Depois que eu fui dar conta de que eu fui hackeada e tal, né? Daí, enfim, né, gente? Eu recuperei meus pets e tudo mais. Agora, né, gente? Mas não acabou ainda. Teve outra vez que eu fui hackeada e dessa vez eu acho que foi bem pior. Então, vamos lá. Então, gente, primeiro, era na época que eu tinha Instagram, hoje em dia não tem mais. Daí, né, gente, a menina pegou... Era uma conta que a menina, tipo... A menina fazia, tipo, sorteios de pets e de Robux, né, gente? Daí, né, beleza. Aí a menina me chamou lá, só que, tipo, ela era gringa. Daí, ela falou, tipo, assim, parabéns. Você ganhou o sorteio lá, né, gente? Eu vou tentar resumir um pouco. Daí, ela falou que eu ganhei um sorteio. É... Daí eu acreditei, né? Daí eu perguntei como que ela ia me dar os Robux. Porque ela falou que eu tinha ganhado um K de Robux. Na época, eu não tinha tantos Robux assim, sabe? Eu tinha Robux, mas não tinha tantos. Daí, ela falou que era pra eu passar a senha que ela ia me dar. Daí eu falei que não, né, gente? Porque da outra vez eu tinha passado a senha e tinha dado... É... Como é que eu posso falar? Tinha dado ruim. Pronto, né, gente? Daí... Eu falei que não. Daí a menina me mandou supostos prints de pessoas agradecendo ela. Daí eu, burra de novo, acreditei, né, gente? Daí eu fui lá, passei minha senha. Falei pra ela que era pra eu avisar quando ela fosse entrar na minha conta. Daí, beleza. Ela falou que é ok. Daí eu percebi que ela tava demorando muito. Daí eu decidi entrar no meu Roblox. E... Daí eu entrei lá, né, gente? A minha conta tava tudo em inglês. Ela tinha entrado num jogo chamado Troll Lobby, né, gente? Que, tipo... Que foi uma trollagem, né? Falando que foi uma trollagem, né? Daí meus Robux tinham zerado tudo. E... Eu entrei no Adopt, né, gente? Nossa, que uma tristeza. Porque, tipo, eu entrei assim, no Adopt, né? Daí eu vi lá... A minha casa tinha sido vendida. Meus bugs estavam... Tinha zerado tudo. Daí, é... Os meus pets, né, gente? Não tinha sobrado nada. Nada. Não. Sobrou algumas coisinhas só. Só que, tipo... Foi praticamente nada. Porque, né, gente... E pior que, no dia anterior, eu tinha gastado Robux na Adopt, né, gente? E vou até deixar o vídeo aqui passando nos cards. Daí, é... Foi nesse dia aí. Um dia depois desse vídeo aí. Daí, né, gente... É... Aí eu fiquei tão... Muito triste, né, gente? Daí, é... Eu coloquei segurança na minha conta, né, gente? Agora eu sei todos os procedimentos de segurança, né, gente? Sei tudo o que deve fazer pra você não ser roubado, hackeado. Enfim, né, gente? Bom, gente, foi isso mesmo, tá? Se você gostou, já deixa aí o seu like. Se inscreve aí no canal. Ative o sininho de notificação aí pra não perder nenhum vídeo, né, gente? E, gente, nunca confie em ninguém, tá? Nunca passe a sua senha. Mesmo que seja pra algum amigo... É... Alguma pessoa que você confie muito, assim... Nunca passe. Enfim, né, gente? Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!